O nosso brega tradicional tem nosso destino legal, grupo show terrível, todo mundo batendo palos, super promoção para Nibel Oliveira. O nosso brega tradicional tem nosso destino legal, grupo com Nibel Oliveira. O nosso brega tradicional tem nosso destino legal, grupo com Nibel Oliveira. O nosso brega tradicional tem nosso destino legal, grupo com Nibel Oliveira. O nosso brega tradicional tem nosso destino legal, grupo com Nibel Oliveira. O nosso brega tradicional tem nosso destino legal, grupo com Nibel Oliveira. O nosso brega tradicional tem nosso destino legal, grupo com Nibel Oliveira. O nosso brega tradicional tem nosso destino legal, grupo com Nibel Oliveira. O ritmo gostoso das lambadas Como é que é? Todo mundo se arrochando mais um pouquinho Já foi a cobrir que o frio tá grande Calor humano